Os artistas que poderão ser convidados para cantar com o RBD aqui na turnê do Brasil Pois é, o Christopher já confirmou em algumas entrevistas que o RBD vai receber alguns artistas em alguns países como surpresa E aí muito se questionava, se cogitava sobre se teria uma abertura, quais seriam os artistas que abririam os shows do RBD aqui no Brasil E vieram coisas aí Dois nomes muito fortes estão sendo cogitados internamente ali, mas não para a abertura dos shows do RBD aqui no nosso país Mas para a participação em alguma música E aí, você já imagina quem que pode ser? Curte para a parte 2 Tô zoando, eu vou te contar agora, são dois nomes fortes e vamos lá para o primeiro Gloria Groove, que já demonstrou ser fã do RBD em vários momentos E a segunda artista que tá sendo cogitada ali, nada mais, nada menos do que ela Pablo Vittar, assim como Gloria, Pablo também já demonstrou seu amor pelo grupo diversas vezes Fosse se fantasiando no carnaval ou cantando salvo a mim em seus shows do México O RBD, eu lembro como se fosse hoje, estreou em 2005 Eu tinha 10 anos, então tipo, é aquela idade onde a gente tá super moldável, né Então, Mona, Veana e andando de bota pra cima e pra baixo com aquela franja, a estrelinha na testa, a sainha curta Era tudo que eu queria ser com 10 anos Apesar disso, a gente precisa lembrar, né, que isso aí tá sendo cogitado internamente Depois eles precisam convidar, ver se uma delas vai aceitar ou não, pra que de fato isso aconteça, né Mas são os dois nomes principais que eles estão conversando ali pra convidar pra que cantem com eles Uma participação do show e não abertura Mas é isso, caso role realmente, qual das duas você preferiria? Eu adoro as duas, eu adoro a glória, mas a mamãe Pabllo Vittar tem o meu coração Um troco de teu amor, para poder vivir, um troco de teu amor